Tá na jurada... Começa a ser beat, vai, 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 de novo. Não, não, vai. Eu vou passar um vídeo bem pesado, não. Não, corta, não, corta. Tá na jurada, Tá na jurada, Tá na jurada, Tá na jurada, Tô pra ver alguma coisa maior que, maior que... maior que... maior que... Um, dois, três, vai, burro. Tá na jurada, Tá na jurada, tá na jurada, tá na jurada. Estou na jura Estou na jura Estou na jura Estou pra ver Alguma coisa Estou na jura Estou na jura Estou na jura Vai, vai, vai!